TV Assembleia, a TV do nosso povo. Olá, boa noite. Está no ar o programa Questão de Ordem. Bem, nesta quinta-feira, amanhã, vai acontecer um lançamento muito interessante. Vai ser lá na Livraria Cultura, ali no shopping Varanda Mal, ali na Avenida Dom Luiz 1010. É o lançamento de um atlas de naufrágios aqui do estado do Ceará. E também de um documentário, Naufrágio, Amazônia e Resgate dos Cristais. É um grande evento que tem a ver com histórias importantes e interessantes que aconteceram aqui na costa do Ceará e que pouca gente sabe. Vai ser amanhã, a partir das sete da noite. Inclusive, as pessoas que forem lá na Livraria Cultura, que é muito conhecida ali na Dom Luiz 1010, no shopping Varanda Mal, poderão também acompanhar uma exposição fotográfica mundo submerso. Fotos maravilhosas feitas por um mergulhador profissional, fotógrafo subaquático, o Rúver Bandeira. E essas fotos vão estar lá à disposição de quem quiser. Inclusive, à disposição de quem quiser adquirir, etc. Ou seja, serão três eventos num só. A exposição fotográfica, o lançamento do Atlas, Naufrágio do Ceará, e o lançamento do documentário Naufrágio, Amazônia e Resgate dos Cristais. Tudo isso numa noite só, amanhã, quinta-feira, lá na Livraria Cultura. E eu estou recebendo para falar do assunto, eu estou recebendo aqui o meu amigo jornalista, documentarista, diretor do documentário Naufrágio, Amazônia e Resgate dos Cristais, o Roberto Bofim está aqui comigo. E ele já veio aqui no Questão de Ordem, sempre está trazendo grandes lançamentos, ideias interessantes, e ele sempre participa, traz essas ideias. Na última vez que ele esteve aqui, ele falou, inclusive, de um trabalho interessante que ele fez sobre a presença dos Neldans, dos holandeses aqui na costa cearense, uma coisa muito interessante. A gente fez um programa super legal. Aqui também, o pesquisador, ele é pesquisador, ele é mergulhador, ele é autor do livro Atlas de Naufrágio do Ceará, ele é o coordenador dessa obra. O Marcos Davis está aqui comigo, a gente vai falar com ele. Ele é mergulhador profissional e coordenou todo esse trabalho, e a gente vai falar com ele como é que é essa história realmente de mergulhar, não é brincadeira não, é coisa realmente muito séria, é coisa para profissional. Então, está no ar o programa, e vamos falar desses três lançamentos amanhã, imperdível, lá na Livraria Cultura, a partir das 7 da noite. Está no ar o programa, você pode participar do nosso programa, você pode interagir com a gente nas nossas redes sociais, na nossa página do Facebook, você pode nos acompanhar aqui na TV Assembleia, aqui ao vivo, nas nossas reprises, ou pode acompanhar também a gente no canal da TV Assembleia, no YouTube, onde você pode rever esse programa, e outros programas que você queira rever, ou assistir, caso você tenha perdido a exibição aqui pelo canal 30. Você pode, inclusive, participar, fazer comentários, sugerir temas para futuros programas, que vamos realizar aqui na TV Assembleia. Você sabe isso. Antes de começar aqui a entrevista com o Roberto e com o Marcos David, vamos ver um trecho, um trailerzinho, do documentário Naufrágio Amazônia, Resgate dos Cristais, para você agora, aí na TV Assembleia, para você ter uma ideia do que traz esse documentário, que vai ser lançado amanhã, lá na TV Cultura, não, lá na Livraria Cultura, junto com o Atlas Naufrágio do Ceará. Vamos conferir aí um pouco do belo documentário Naufrágio Amazônia, Resgate dos Cristais. Vamos ouvir, vamos ver aí agora, a partir de agora para você. Segundo informações da Capitania dos Portos, este acidente com o NT Amazonas não causará prejuízo à movimentação do cais do Porto. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri A minha ideia é que a gente desce aqui, vá nessa direção, desce próximo ao casco, pelo fundo dele, vem seguindo em direção à popa, circula a popa, vem pelo lado abrigado, até onde der, até onde a visibilidade permitir, e até onde o mergulho for seguro. Quando a gente fala no livro sobre esse naufrágio, um das aspetas que a gente levanta é o fato de que ele é pouco mergulhado, ou quase não é mergulhado, porque é dificuldade, em função das condições do casco e também das condições do mar. A gente está aqui ao lado do canal de entrada e saída do Porto Mucolípe, esse canal, com esse movimento de água e de corrente, ele normalmente deixa água e atrapalha bastante na visibilidade. É um mergulho, como o Marcos falou, é um mergulho difícil, mas a gente vai fazer com cuidado para a gente contar essa história. Depois que o navio afunda, ele é esquecido, o que aconteceu com aquelas pessoas também cai no esquecimento, e eu acho que o mais bacana desse projeto, esse naufrágio foi amplamente mergulhado, mas o mais bacana é que a gente está resgatando essa história através do mergulho, registrando essa história através do mergulho, e é um mergulho diferente, é um mergulho que a gente não está ali não só para contemplar, como a gente faz normalmente a vida marinha, não é um mergulho que a gente vai retirar algo do fundo, é um mergulho que a gente vai coletar informações, é um mergulho que a gente vai ter um resultado cultural. Ok, está aí, portanto, o documentário, Roberto Fantástico, Bacos, tudo bem? Boa noite, prazer em recebê-lo. Roberto, três eventos numa noite só, vou até mostrar aqui o cartaz. Maravilha, né? Não é? Maravilha. E as pessoas aí viram aí esse aperitivo, que deu água na boca para que as pessoas possam ir lá amanhã, lembrando, está aí no vídeo, 19 horas, 7 da noite, Livraria Cultura, não chove varanda mal. Roberto, e aí, mais uma empreitada, né? Mais uma empreitada, mas, assim, desta feita, com o grande trabalho do Augusto César Bastos, que é um dos autores, juntamente com o Marcos Davis, esses dois pesquisadores e mergulhadores já fazem esse trabalho há muito tempo. De sorte, é que fui convidado para produzir e dirigir o documentário, né? Que legal. Mas os grandes, o grande nome da noite é, sem dúvida, o Atlas de Naufrágio da Costa do Ceará, escrito pelo Marcos e pelo nosso querido Augusto César Bastos, né? O Atlas. Como é que foi isso? O Augusto César Bastos, o livro é a base de todo o projeto, não é? O Marcos, deles, é pesquisador, é mergulhador. O Augusto também? Também. Como é que é essa história? Como é que é esse mapeamento? Como é que vocês tiveram a ideia? São fotos subaquáticas. Como é que é isso, hein? O Marcos, como é que... Me fala aí desse projeto, que é a base dessa grande noite de amanhã, né? Então, dentro do mergulho a gente tem várias áreas de interesse. Nós, como mergulhadores, só estar embaixo d'água às vezes não é o suficiente. A gente termina desenvolvendo interesses, né? E eu e o Augusto nós temos esse interesse em comum, que é a história que está guardada junto com essas embarcações que naufragaram no nosso Estado. E, há mais ou menos dez anos atrás, a gente se comunicou pela primeira vez com esse interesse em comum, né? Das histórias dos naufrágios. E, desde então, a gente vem pesquisando... Dez anos vocês conversaram sobre isso. Conversamos a respeito à primeira vez, ainda sem muita pretensão, né? E apenas de resgatar um pouco das histórias, mas ainda sem um projeto formado. E aí as pesquisas foram evoluindo, né? Muito tempo em bibliotecas. Muitas pessoas pensam que o mergulho, a pesquisa de mergulho de naufrágios, ela ocorre mais dentro d'água. Muito pelo contrário. Passamos muito mais tempo fora da água, em bibliotecas, para que o nosso tempo na água seja aproveitado, otimizado. Marco, você é cearense, não? Sou cearense. É cearense? Sou cearense. E sempre gostou desse negócio de mergulho? Sempre gostei. Eu costumo brincar que eu não tive muita escolha, né? Meu pai também é mergulhador, colocou a gente desde pequenininho dentro d'água, então a gente não teve muito como escolher, né? Terminou. Legal. E essa tua amizade com o Augusto tem tudo a ver, porque ele também é mergulhador, é pesquisador, e vocês fizeram já outros trabalhos juntos antes deste? Olha, a gente vem fazendo uma série de trabalhos. A equipe da gente já participou, encabeçado aí, no caso, pelo Augusto, de outros projetos sobre o patrimônio arqueológico de Capuim, Ponta Grossa, o livro Olhar e Submersos, que também foi um projeto do Augusto, e também os netherlandeses na terra... Você também estava no projeto... Eu participei nos bastidores, a gente sempre dá uma forcinha mais... O Roberto teve aqui... É, na verdade, o Augusto, ele lançou, foi produtor do livro Ceará na Rota dos Nelandeses. e eu produzi o documentário netherlandês em terras alencarinas. Na verdade, viemos aqui com o Eurípides, não é? É porque ele não esteve aqui. Ele não esteve. E daí, o Augusto, na verdade, é um grande mercenas, é um grande produtor e que realiza projetos sensacionais a nível cultural. Legal, porque para viabilizar tem que ter um projeto. É verdade. E bom. E bom. Não é qualquer coisa. Tem que ser um projeto bem amarrado, bem estruturado, bem focado para poder as coisas. Quer dizer, uma ideia, ok, não é uma câmera na mão, é uma ideia da cabeça, isso aí, não tem do Glauber Rocha, mas hoje em dia não funciona assim. Não funciona mais assim não. E aí você entrou na equipe, Roberto, quer dizer, pega o Atlas, aí você e o documentário vem como uma soma disso. a ideia inicial do Marcos e do Augusto e daí onde eu entro é pinçar um dos naufrágios para fazer o documentário. Para produzir o documentário, um naufrágio que teve um frisson, digamos assim, uma comoção, enfim, mexeu com Fortaleza em 1981 que foi o naufrágio do navio Amazônia. Felizmente não houve nenhuma morte, mas esse naufrágio realmente repercutiu na sociedade, enfim, naquela época. Por quê? Vieram a terra, veio a terra toras de madeira, os contêntes contendo os cristais, não é? Então, pessoas pensavam que tinham tesouros, não é? Houve até morte, salvo engano, não é? Existem relatos nos jornais. De forma que com esse pinçado do Amazônia que começamos a pensar como é que vamos produzir esse documentário. Falar só da história do Amazônia, desde a partida dele em Manaus, do Porto de Manaus até Fortaleza que ele iria para o Rio de Janeiro. Mas não, não somente isso, mas em reconhecer também a carga, os partícipes desse naufrágio que exatamente foram o comandante, enfim, as pessoas que participaram os mergulhadores, o prático da época, entrevistamos o prático da época, de forma que reunimos todos... O naufrágio foi quando? 1981. Reunimos todas essas informações e montamos, esqueletamos o documentário acerca do Amazônia. Mas, constantemente, poxa, por que não fazemos dos cristais? E aí entra um personagem importantíssimo, não é, Marcos? Que é o Regis Regis doido, grande mergulhador doido. Esse homem mergulha 15 metros, na piné, um homem é um peixe, e ele que encontrou, não foi isso, Marcos? Esses cristais. De forma que essa expedição aí, veio a expedição para fotografarmos e filmarmos o Amazônia e também essa carga de cristais. E aí sim, tem um objetivo muito maior, não somente em fotografar e mergulhar e filmar, mais um valor cultural, educativo. E o Marcos pode dizer muito bem os objetivos fim dessa carga, não é, Marcos? Fala aí, Marcos. Nós conseguimos autorização da Marinha. Porque ali pertence a Marinha. Pertence a Marinha. Qualquer item perdido, submerso, com mais de cinco anos embaixo d'água, é automaticamente propriedade da União. Da União. Então, para fazer um projeto desse tipo, uma exploração, um resgate, você realmente precisa ter uma autorização da Marinha sobre aquele ponto, sobre aquela carga. E conseguimos a autorização para fazer a remoção da carga, agora, com um propósito, que essa carga fosse destinada a fins culturais, ou seja, em um museu, ou seja, em um aquário, como nós temos o projeto aqui do aquário, seria fantástico que a gente pudesse reproduzir o ambiente dos cristais dentro do aquário. Do projeto do aquário Ceará, né? Isso, isso. Se não, o aquário daqui, um outro aquário que esteja aberto a receber e a utilizar. Porque não adianta também a gente tirar lá do fundo do mar e guardar num porão. Então, tem que ter um... Tem sentido. Tem que ter um... O Fortalezenza, ele tem que ver isso, ele tem que conhecer e assim aproveitar o valor real desse material. A carga foi tirada? Não. Não. Esse é um outro projeto. Um outro projeto. O resgate... Essa carga é quanto? Qual o tamanho dessa carga? Nós estamos falando de um container, né? Então, um container que soltou-se da embarcação, derivou por algum tempo e afundou em um local não marcado. E o res, o grande mérito dele, o Regis Doido, foi que ele mergulha na enseada aqui do Mucuripe, nos mares, e ele sai procurando tudo o que ele pode encontrar de naufrágio, etc. Ele termina sendo um dos maiores pesquisadores aqui também. E foi ele que achou? Foi ele que achou. Ele, na procura dos seus peixes, na sua caça submarina, encontrou um dos containers, containers, até mais containers, são outras histórias a serem contadas mais para frente. E ele que viu esses cristais? Ele que viu esses cristais, trouxe essa informação para a gente, para o nosso grupo, que ele também participa, logicamente, e aí o Augusto deu entrada nos procedimentos legais junto à Marinha para a gente fazer esse trabalho. Legal. O Marcos, me diga uma coisa, os cristais estão o quê? A 15, 20 metros, é isso? É, eles estão na profundidade aproximada de 10 metros. 10 metros. 10 metros é escuro? Não, como é que é isso? Então, depende muito. É mar, né? É mar. Então, a gente tem aqui no nosso litoral os verdes mares bravios do Ceará. Então, os verdes mares bravios na verdade não oferecem uma condição de mergulho muito boa, porque são bravios e porque a água verde ela não tem uma visibilidade muito grande. Vai baixando vai ficando escuro. É, a gente enxerga alguns metros na frente. Então, quanto mais próximo da luz, ou então aceitando que a visibilidade vai ser limitada, a gente conseguiu boas imagens lá do fundo, mas realmente quanto mais próximo da costa aqui no Ceará, mais limitada é a visibilidade. Ah, é? Quanto mais próximo, quer dizer que mais longe, melhor. Isso, após alguns quilômetros essa água verde ela fica azul, azul escura. E essa água azul escura remete a uma visibilidade excelente para o mergulho. Então, pouca gente sabe que aqui no Ceará é um local excelente para a prática de mergulho turístico, mergulho recreativo. Só no... Não tem muito, né? Não tem muito. Justamente por isso, Renato, porque próximo da costa a visibilidade como não é muito boa não atrai logo de início, né? Então, é mais aquelas pessoas curiosas ou que tem uma experiência em outro lugar que chega aqui onde eu posso fazer isso aqui em Fortaleza. Então, o nosso mar oferece várias condições, excelentes condições para mergulho. A gente vê muito, né, o Roberto, lá no arquipélago, no Fernando Noronha, que usa-se muito isso até como atrativo turístico, as pessoas mergulham. Claro, rasinho, porque uma pessoa que não tem o treinamento não pode fazer o mergulho. Isso. Aqui não tem isso ainda, não tem nada. Então, justamente por essa condição um pouquinho complicada do nosso margem... complicado isso. A escola da qual, a operadora da qual a gente participa não oferece esse tipo de serviço. A gente treina mergulhadores, capacita eles, né, acreditamos que o nosso mar, por ter essa peculiaridade, ele precisa ter mergulhadores bem capacitados para enfrentar. Não dá para a gente fazer esses programas de primeira experiência com as condições aqui. Agora, Marcos, me diga uma coisa. Quando você mergulha, você falou, quanto mais afastado, o mar fica mais azul e fica melhor. Quanto mais perto, o verde fica turvo e etc. a visibilidade é muito ruim. Quando você mergulha, claro, você não tem experiência, quanto tempo já mergulha? Eu tive sorte de começar bem cedo. Começou cedo, seu pai, filho de peixe, peixinho é, etc. Mas quando você mergulha, não dá medo, não? Você não pode trombar com um peixão, não? Ou não tem esse peixe grande aqui? Eu tenho um peixe grande aqui. Eu tenho um peixe grande. Muita gente pergunta, no mar, e aí, tem tubarão? Tem. No mar, tem tubarão, não tem em terra. Ele tem que estar no mar. Eu acho até interessante, porque o mar, nossa costa, o meio ambiente é harmônico, não é? Por isso que não há o que há em Recife. É bom ressaltar isso. Eu que nado e mergulho também, a gente sempre tem essa noção. Agora as pessoas que não nadam... Como é que é isso? É harmônico? Como é? Me explica aí. Não, eu acho que o Marcos, que é mergulhador, em Recife, houve um distúrbio ambiental ali. Eu ia dizer que ali, por conta do porto de Swap, né? Sim. Então, onde o tubarão entrava, onde tinha o alimento, ele teve que entrar no canal, e tem o fator também das questões de um frigorífico lá também. Enfim, vários fatores. Ele está indo para a praia. Agora o ser humano, mas na verdade o ser humano não é comida de tubarão. Não. Ele vai morder, o problema é essa mordida, né? É o sangue. Aí mata. É o sangue. É, o tubarão, ele é um bicho que ele é, como é que eu posso dizer? O tubarão não é mau, ele não sabe. Exato. O filme, né? Vender o tubarão inteligente, sair atrás do barco. Exato. É filme, né? É filme. Então, aqui a gente tem um ambiente equilibrado, tem muita fartura de alimento para esses animais, então, um mergulhador, um nadador, é a última coisa que eles vão procurar. Então, a gente pode entrar aqui na praia, no mar, tranquilo, sem medo, que isso dificilmente vai acontecer. A gente tem aí anos e não tem nenhum registro, a gente tem registro de ataque fora d'água, mas não dentro d'água. Qual é o grande peixe grande aqui da costa? Um dos maiores é o mero. Ah, tem o mero. É o mero. O mero é um peixe pré-histórico, né? Ele anda aqui pelo cais, né? Tem vários locais, assim, na verdade já não tem tanto quanto tinha antigamente. Ele é um peixe que pode chegar até 300 quilos, 3 metros de comprimento. Lógico que isso no passado. Hoje em dia, a gente está difícil de a gente conseguir ver um. É proibido também. É proibido, na verdade, a caça. Você não pode... É um peixe que está protegido. Você não pode caçar ele. Você não pode pescá-lo. A pesca do mero, ela está proibida. Então, esse seria o maior peixe. Às vezes, a gente encontra... E é engraçado, Renato, que a gente encontra justamente nos naufrágios, né? Porque os naufrágios fornecem abrigo para esses peixes grandes. Tem vários compartimentos grandes e eles utilizam esses locais como habitat. Então, os naufrágios terminam sendo, além de cápsulas do tempo, de histórias para contar, eles terminam sendo excelentes agregadores de vida marinha. Ah, tem isso. Tem isso. E onde afunda, começa... Ele torna-se um grande Recife com o passar dos anos. Lógico que, inicialmente, a gente tem um impacto, né? Fluidos nocivos, etc. Mas, com o passar do tempo, ele vai sendo colonizado e oferece estruturas para várias espécies de vida marinha. O livro, o Atlas, é um Atlas, né? Quer dizer, é um livro, é um ato com informações. As fotos são do Rúve Bandeira e do Alexandre Martorano, é isso? Na verdade, é um trabalho bem coletivo. Bem coletivo. Eu e o Augusto encabeçamos alguns textos principais. Vocês são coordena o projeto. Isso. A gente também conseguiu fazer uma listagem dos naufrágios que temos registros. Contamos algumas dessas histórias, e isso que é bacana também, porque tem um pouco do toque humano, né? No livro, você vê a história das pessoas que estavam naqueles naufrágios, né? O que aconteceu. As fotos sobre aquáticos, que é um atrativo especial. É verdade. Todos têm a curiosidade de ver como é que... Então, a curiosidade de ver como é que as cores que a gente tem no fundo... Legal. Tem vários fotógrafos que participaram. O Rúve, o Alexandre foram alguns dos principais, mas a gente tem outros fotógrafos que foram convidados, outros especialistas de algumas áreas relacionadas. A gente tem profissionais da Universidade Federal do Ceará falando do contexto biológico. A gente tem a Marinha do Brasil falando do contexto legal. Sim. Vocês ouviram o Labomar, né? Tem o Labomar, né? O Labomar. Da Universidade Federal. Pode ser, né? Da UFC. O pessoal da Marinha. O pessoal da Marinha. E tudo isso está lá no atrativo. Tudo isso está lá no livro. Quem é o Maurício Carvalho que fez o prefácio? O Maurício Carvalho é um dos maiores especialistas na pesquisa e localização de embarcações naufragadas do Brasil. Ele escreveu algo aqui fantástico. Ele botou aqui, além de muita história, você poderá mergulhar com um bom número de estudiosos apaixonados por essas embarcações despedaçadas. Essa paixão que cobra dedicação, coragem, acima de tudo persistência, levará ao maravilhoso fundo do mar do Ceará. Naufragio do Ceará é uma grande colaboração ao registro da história trágico-marítima do Brasil, que além do resgate documental, permitirá bons momentos imersos nas aventuras submarinas dos mergulhadores de naufragio. Maravilha, hein? Escreve bem ele, o Maurício Carvalho, prefácio do Atlas, do Atlas que vai ser lançado amanhã lá na Cultura, a partir das sete da manhã. Junto com o Atlas também vai ser lançado o documentário Naufragio Amazônia Resgate dos Cristais, que tem argumento do pesquisador e empresário Augusto César Bastos, é dirigido e produzido aqui pelo Roberto Bonfim, no trabalho da Zoom Digital. Tem 25 minutos, ou é, Roberto? Na verdade, 31 minutos. É, 31 minutos. Interessante falar da produção do nosso documentário, né? Nosso, porque fazemos parte do projeto, né? Da equipe toda. E ele foi o nosso, foi capitaneado pelo, pelo, esse grande mergulhador. É o nosso skill, é. Não, ele deu as coordenadas para todos os mergulhadores, porque a expedição para o Amazônia e para os Cristais, contamos com, fora os tripulantes dos dois navios, dois barcos, né? Dois barcos. Dois barcos, é um de apoio e o principal. Éramos 12, não é? Contando com a equipe de cinegrafística e oito mergulhadores. Nove mergulhadores. Nove mergulhadores. É, então assim, e a gente se sente seguro, né? Tendo pessoas especialistas, né? Nos orientando, né? Olha, faça isso, faça aquilo. Olha, vamos mergulhar. Então, existe todo um porquê, não é? E essa preocupação de não fazer a coisa brincando. Nada em vão. Em vão. Então, você vai ver muito profissionalismo. Mas uma coisa interessante, Renato, que eu queria comentar com você, é que o Marcos... Pode botar um trechinho novamente aí do documentário. O Marcos, ele me falou uma coisa muito interessante e que nos meus documentários, a gente, eu pelo menos procuro associar isso aos meus projetos, que é a questão do saber popular. Então, muitos dos naufrágios são descobertos por pescadores, que não tem nenhuma tecnologia, entende? Então, isso me surpreendeu muito. Quem pode explicar melhor o Marcos? Como é que é isso? Renato, a gente costuma dizer que eles são a maior fonte de informação. Os pescadores conhecem muito bem o Marcos, apesar de nunca terem mergulhado em sua maioria. Mas estão todo dia naquele contato? É, todo dia com aquele contato. E um dia ele passa a rede dele em determinado ponto, a rede engancha. O rasgo na rede é grande e a rede vem suja de ferrugem. Então, ele consegue constatar com isso que você tem algo grande, metálico, ali naquele local. E ele passa essa informação para a gente e a gente vai conferir o que está lá no fundo. Ou o seu anzol engancha, vem sujo de ferrugem. E aí ele consegue ver que tem algo ali e a curiosidade termina trazendo essa informação para a gente. A gente vai lá e consegue dizer para ele o que tem no fundo. Exemplo disso, o Regis, né? O Regis. E na expedição usamos dois aparelhos. Nós temos o nosso grupo... O Regis ouviu essas histórias? Por que você chama ele Regis doido? Porque ele não é doido, pode não. Então, o doido vem da sua audácia no mar. Coragem, né? Coragem. Não é alguém só para ouvir você dizer isso. Então, ele mergulha há muito tempo e ele mergulha sozinho. Ele faz algumas coisas meio doidas para esse meio. E a expedição, infelizmente, não contou com ele. Mas contamos com a orientação dele e com aparelhos, como você ia falando. É, o nosso grupo possui alguns aparelhos e o principal deles é um side scan. É um sonar que ele te dá uma imagem 2D do fundo. Ele te dá uma imagem lateral do fundo. E isso auxilia bastante a gente para identificar os pontos alvos que a gente vai explorar, que a gente vai mergulhar. Então, com as indicações do Regis, fizemos algumas leituras com esse aparelho sobre o ponto dos cristais. E aí, em seguida, houve a localização, o mergulho em si, propriamente dito. Mas não é algo... O nosso grupo está bem estruturado. Não é algo que é feito nas coxas. Como você falou, você fez todo um trabalho fora da água. Vocês fizeram todo o planejamento, todo o mapeamento. Porque uma expedição dessa tem custo e você não pode ficar perdendo tempo onde não é para estar. Você tem que estar onde tem que estar, para não perder tempo para a coisa... Isso é profissionalismo, planejamento. E quando vai se executar, já tem tudo... O documentário já tem um pré-roteiro, já tem todos os passos a ser. Você tem uma grande equipe, nove mergulhadores, cinegrafistas, tripulações, embarcações. Então, quanto mais a gente pesquisar fora d'água, menos tempo a gente gasta. Isso. Então, a pesquisa histórica é fundamental. Horas na biblioteca vão economizar horas no mar. Então, é mais ou menos por aí. Legal. Aliás, o documentário vai contar a história oral. Inclusive, esses depoimentos que o Roberto falou aqui. Esses cristais, como disse bem aqui, o nosso Marcos, foram lançados ao mar dentro de contêmeres. Toda a orla de Fortaleza, eles estão espalhados. Então, sabe ali na Beira-Mar, onde tem as jangadas? Foi na Beira-Mar. Foi na Beira-Mar. Ali do calçadão da Beira-Mar, a gente consegue enxergar dois cascos de navios naufragados. Sim. O mais longe é o Amazônia. É o Amazônia. E ele naufragou ali, ele adernou ali e ali ficou. Mas os contêmeres caíram na água e ainda com alguma flutuabilidade, com algum ar dentro... E a maré. A maré foi levando. E foi espalhando eles da Beira-Mar até o... Leste-Oeste. Leste-Oeste. Até a Leste-Oeste. Nós temos, Renato, imagens da época, que foram cedidas por nosso grande professor, mestre Edmar Noronha. Por sinal, lá vamos fazer uma homenagem a ele. Edmar Noronha, grande jornalista Edmar Noronha. A TV nos cedeu essas imagens de época. A televisão fez a matéria na época, né? Exatamente. Interessantíssimo. Legal isso. Isso foi resgatado a história. Isso é história, né? É construindo, né? É construindo. Legal. Bom, tudo isso aqui, essa operação que foi coordenada aqui pelo Marcos Davis, esse instrutor de mergulho, né? Essa figura maravilhosa. Tudo isso vai ser lançado amanhã. Amanhã, dia 3 de dezembro, quinta-feira, 7 da noite, lá na Livraria Cultura, ali na Dom Luiz 1010, no Chobo Varanda Mal, esquina com a Avenida Senador Vigílio Távora, né? Quer dizer, aí vai ter o lançamento do Atlas, que é esse Atlas que faz esse mapeamento, o Atlas de Naufragens do Ceará, que não é só o do Amazônia, de outros naufragens. Vai ter o lançamento do documentário, aí sim, do Naufragens do Navio Amazônia e o Resgate dos Cristais, esses cristais que ficaram espalhados aí, e a exposição fotográfica do Rúve Bandeira, Mundo Submerso, também vai estar lá. Então, são três eventos numa única noite, espetacular, e aí você pode se deleitar com essa história e, evidentemente, vai ficar à venda lá, disponível para as pessoas na Livraria Cultura, mas esse lançamento, amanhã, quinta-feira, nesta quinta-feira, Livraria Cultura, imperdível, não é? Para quem gosta de história, para quem gosta de aventura, fantástico isso. Isso é um... Parabéns, parabéns. Muito obrigado. Isso é contar história, né? E... Coisas de aventura, isso é uma coisa que mexe um pouco com as pessoas, as pessoas vão... Eu acho que isso é uma coisa interessantíssima, essas histórias que o Roberto traz aqui com esse projeto de vocês fantástico, a história dos holandeses e agora essa história do... Quantas pessoas não olham naquela praia e veem aqueles cascos, tem aquilo ali, hein? Pois está aí. Tem uma história, né? Tem história, essa história está contada. Legal, Roberto, legal, Roberto. Valeu, Roberto. Eu queria passar para você esse... O lançamento é só amanhã, né? Tá, o lançamento é amanhã. É, isso aqui vem junto com o livro, o documentário, né? Ah, rapaz. O livro não saiu ainda, está saindo, não é? Show de bola. Está ok? Show de bola. E eu vou assistir. De primeira mão. E esse aqui não foi lançado ainda, é um outro projeto, enfim, que também você não pode... Vestígios da pré-história cearense. É o projeto do ano que vem, né? Eu e o Augusto César Bastos. E possivelmente o nosso querido aqui pode estar junto. Que legal, legal. Esse é o piloto. Pré-história cearense? É. É mesmo? Os dinossauros? Não. Na verdade, vamos atrás das inscrições rupestres, né? Na verdade, vamos atrás desse homem pré-histórico cearense. Seus costumes, os lugares, enfim, fazer um mapeamento de todo o estado de Ceará, pontuando esses locais, não é? E levando ao público, que eu acho mais importante. Não adianta produzirmos um livro, um documentário, histórico-cultural, se não está à disposição... E essa é a grande sacada. É. É passar em TVs públicas, levar para as escolas. Esse é o grande objetivo de quem produz cultura. Infelizmente, a coisa não acontece como discurso, né? É verdade. Mas esse é o nosso grande... Não adianta a gente produzir trabalhos bem feitos, se fica restrito somente a uma pequena população, né? A gente tem que expandir para a grande massa. Esse é o objetivo de todos os projetos culturais, pelo menos é o meu entendimento, né? Tá legal. E aí é por isso que eu faço questão sempre que... Você sabe que tem sempre canal aberto aqui com a tua equipe, e eu conheci hoje aqui o Marcos Fantástico, esses projetos maravilhosos para que a gente possa fazer essa difusão desse conhecimento, dessa história que até então era desconhecida e que agora vai ficar ao alcance do grande público, né? Então amanhã, quinta-feira, Sete da Noite, na Livraria, Cultura Imperdível, três eventos num só, o Atlas, o Naufrágio e a exposição fotográfica, fotos subaquáticas lá do Rubem, né? Como é o nome dele? É o Hoover Bandeira, espetáculo. Valeu, Roberto. Marcos, valeu. Agradecer. Muito obrigado. Não cria coragem, eu vou fazer um mergulho. Ah, vamos, está convidadíssimo. Obrigado, vou ver o documentário maravilhoso. Obrigado, Roberto, mais uma vez. Muito obrigado. Muito bom, sempre é muito bom tê-lo aqui no programa e aqui hoje com o nosso Marcos Davis, com esse projeto fantástico. O Questão de Ordem fica por aqui e a gente volta amanhã. Até lá. Segundo informações da Capitania dos Portos, este acidente com o NP Amazonas não causará prejuízo à movimentação do Cais do Porto. Música 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 Abertura Abertura A minha ideia é que a gente desça aqui, vá nessa direção, desce próximo ao casco, pelo fundo dele, vem seguindo em direção à popa, circula a popa, vem pelo lado abrigado até onde der, até onde a visibilidade permitir e até onde o mergulho for seguro. Quando a gente fala no livro sobre esse naufrágio, um dos aspectos que a gente levanta é o fato de que ele é pouco mergulhado, ou quase não é mergulhado, porque da dificuldade, em função das condições do casco e também das condições do mar. A gente está aqui ao lado do canal de entrada e saída do ponto do Muculipto, esse canal, com esse movimento de água e de corrente, ele normalmente deixa a água e atrapalha bastante na visibilidade. É um mergulho, como o Marcos falou, é um mergulho difícil, mas a gente vai fazer com cuidado para a gente contar essa história. Depois que o navio afunda, ele é esquecido, o que aconteceu com aquelas pessoas também cai no esquecimento, né? E eu acho que o mais bacana desse projeto, esse naufrágio já foi amplamente mergulhado, mas o mais bacana é que a gente está resgatando essa história através do mergulho, né? Registrando essa história através do mergulho, né? E é um mergulho diferente, é um mergulho que a gente não está ali não só para contemplar, né? Como a gente faz normalmente a vida marinha, não é um mergulho em que a gente vai retirar algo do fundo, é um mergulho em que a gente vai coletar informações, é um mergulho em que a gente vai ter um resultado cultural. Se você se alistou este ano no Serviço Militar, confira no seu certificado de alistamento, a data e o local para comparecer à seleção. Ao servir a pátria, você se torna um cidadão com mais oportunidades. Tchau, tchau.